Já cheguei, ó, tomei um banho, coloquei uma roupinha aqui, né, e agora a gente vai mostrar aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar utilizando ela pela primeira vez. Ela dá Brastemp, oito serviços, né, eu tô fazendo esse vídeo porque eu procurei muito um vídeo, ela abre assim, gente, eu vou puxar aqui, ó, forte, e aí ela tem duas travinhas aqui, e aí você abre, né, ela vem mesmo com os pingos de água, aqui tem um dispenser, você aperta, ó, essa travinha, ele vai abrir, daí você coloca o sabão aqui, se for partilha, coloca nesse outro aqui. Aqui é pra você colocar o secante, é muito importante você colocar o secante, tá? O secante que eu vou usar é da Finish, eu nunca usei, tá? Lembrando que essa é a minha primeira lavagem, eu coloquei uns talheres ali, né? Eu tô colocando todos porque meu armário tá cheio de poeira, gente. O rapaz veio furar ali embaixo, né, pra instalar ela, e aí encheu de poeira, eu vou ter que lavar, lavar tudo. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa, você tem que colocar o secante. Você vai girar isso aqui, ó, pra lá, e vai tirar, tá vendo? Daí você vai encher esse negocinho aqui, cabe 180ml, tá? Essa é a Brastemp, oito serviços, tá? E aí a gente vai primeiro colocar o secante, depois a gente coloca o sabão. Esse secante, você tem que ter, ele é que vai dar um brilho melhor pras suas louças e secar melhor. Lembrando que pra ter uma secagem boa também, você tem que colocar as louças na posição correta. Esse secante aqui, ele rende até 50 lavagens. Então, bora lá. A gente vai puxar primeiro, né, primeiro a gente vai colocar aqui o sabão. Esse vou usar o fiche também, ó. Tá? Ele vem com dosador. Ó. Dosador é bem grande, tá? Cheio. Tem um cheiro de sabão, pô. Daí a gente vai colocar aqui, ó. Essa bem travada, né, e daí a gente destrava. Esse aqui é mais pra você travar quando você quiser lavar pratos grandes. Tipo, vou colocar um prato grande aqui, né? Vou colocar um prato maior, dá pra ter um prato aqui, e aí não vai atrapalhar aqui. No caso, se você soltar aqui, ó, vai travar o prato. O importante é que ele fique assim, livre, travadinho, tá? Aí daqui você pode colocar pratos grandes, aqui pratos pequenos, tá? Aqui também dá pra te colocar prato, mas sempre virado pra lá. Tem a couve aqui, ó. Só você encaixar direito... Se você não encaixar direito, não vai lavar direito. Essa parte aqui é pra prato... Esse aqui é pra que aí... E aí, agora a gente vai passar e vai ficar aqui. Já tô comendo. Vamos lá. Coloquei alguns copas, umas coisinhas aqui. Ficou um pouco aqui grande pra lavar a panela e tudo mais. Daí a gente vai colocar de volta aqui já o cesto, né? Encaixou aqui. Aqui também. Opa! E daí agora a gente vai colocar pra lavar. Coube até bastante coisa, sabe? O sabão já tá aqui, já coloquei, né? Que eu mostrei pra vocês. O secante também está aqui. Você vai selecionar o programa. Tem o dia a dia, o pesado, delicado, rápido e econômico. O spray, gente, esse daqui, ele é pra auxiliar na limpeza, tipo, de restos de alimentos, sabe? Caso você queira acumular a louça, né? Do almoço, da janta e queira lavar só no outro dia, ele evita que... Fica mal o cheiro na sua louça, ele vai tirando, sabe? Os restos de comidas. E ele dá tipo um jatinho de água. Já o dia a dia, né? Que é esse aqui. Faz uma lavagem completa, né? Das louças do dia a dia. Aí ele lava, ele seca, ele enche a água. Ele tem a duração de 2 horas e 10 minutos e ele gasta 25 litros de água. Já o pesado, ele tem... Ele faz uma lavagem pra panelas, o louça muito suja, sabe? Aquelas louças que estão muito sujas. E a duração dele é 2 horas e 30 minutos. Ele lava, enxaga e seca também. Então, gasta 35 litros de água. Tem o delicado, que é uma lavagem mais suave, né? Que é aquelas louças que não sujiam muito e tal. E ele lava, enxaga e seca também. A duração é 1 hora e 52 minutos e gasta 25 litros de água. Já o rápido, é uma lavagem rápida pra louça, assim, pouco suja. Que não tem necessidade de secar, sabe? Porque ele não seca. No caso, é esse bem daqui, o rápido. E aí, é uma lavagem bem rápida. Ele não faz a secagem, dura 45 minutos, mas ele não seca a louça, né? Só vai lavar, enxaga a mesma. Já o econômico, ele faz a lavagem, né? Pra louça, pouco suja também. Utiliza uma quantidade de água menor, só que ele lava, enxaga e seca. Então, eu vou utilizar esse econômico aqui, ó. E aí, eu já vou dar início nele. Ele gasta menos água também, 20 litros de água por lavagem. Aí, já vai começar, ó. Jogar água, né? Pra começar. Você vê se você travou direitinho. Já tá travada. Minha primeira lavagem, gente. Vamos ver como é que funciona, tá? Vamos ver se é boa mesmo. Eu tenho que estar de olho também, na instalação que eu falei pra vocês, que deu um probleminha aqui, né? Vazo água. Eu tenho que ficar ligada nesse negócio ali, gente. Naquilo. Senão vai vazar. Porque na hora que faz o enxágua, ele tava vazando. Então, vamos ver. Vamos aguardar aí pra ver se vai vazar. Pra fazer a instalação da água, né? Pra jogar água pra lá, eu tive que colocar esse T aí, tá vendo? Pra jogar água pra torneira lá. E também lá pra máquina. Esse aqui é o fio da máquina lá. Tive que fazer uma extensão também. Como vocês podem ver, a máquina, ela tá bem longe daqui do ponto de água, né? E do ponto de esgoto também tive que fazer a extensão. Que é essa bem aqui, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Tive que fazer uma extensão mesmo. Ficou bom, até. Só o que não tá dando certo, muito certo, é aqui, né? Vamos ver se não vai vazar. Vou ter que colocar um paninho ali pra ver o que que acontece. É mais na hora do enxágua. Vai fazer esse barulho. E aí acaba voltando a água. Vamos ver o que que acontece. Já vou começar a organizar, né? Guardar aquelas coisas. Mas antes eu vou esperar aqui o resultado desse negócio aqui da pia. Pra ver se não vai vazar. Mas eu tenho que limpar. Os armários estão todos manchados, né? Poeira também, que a gente teve que furar. E aí eu já vou tá limpando tudo. Pra organizar as coisas de volta no lugar, gente. Pretendo trocar. Esse aqui também é caro rosa agora. Esse aqui vai pra gaveta. Tudo pra gaveta. Eu vou tirar daí de cima. Não quero mais essa cor. Pretendo comprar rosinha. Daquela cor ali do... Daquele botinho ali. Ou branco, gente. Quero tudo branco. Tudo clean. E é isso. Vamos aguardar. Ficou essas louças faltando. Essas ali que estavam ali em cima também. Eu vou lavar. Que deve tá essa poeira, provavelmente. Mas enquanto isso eu vou organizando as coisas aqui. Gente, ela tá na opção de secagem agora, ó. Tá aparecendo a opção ali. Secando. Aí a gente tem que aguardar. Ela não faz barulho nenhum quando termina. Simplesmente para. Eu acho. Coloquei o limpo. E agora eu tô fazendo aqui um café. Eu vou organizar essas coisas aqui todas de novo, né. Tirar tudo. E organizar tudo com vocês. Já terminou, né. O ciclo dela. Vamos abrir aqui. Pra ver como é que é. É normal ter respingos de água, né. Ó, o dispenser dela fica aberto, né. Quando ela lava. Vamos ver se tá seca. Gente, tá seca. Vocês acreditam? Só o lógico, né. Que tem umas coisas assim que acumula água. Tipo isso. Cara, gostei muito. Muito mesmo. Olha o copo. Sequinho. Os talheres estão secos. Nossa, gostei muito. Lembra que tinha uns talheres aqui bem sujos. Nossa. Tá quentinho. Gente, amei. Os pratos. Vamos ver como é que tá os pratos. Gente. Esse prato aqui também. Ele tava cheio de gordura. Gente. Tô passada. Lava muito bem, viu. Eu gostei. Esse aqui também tava. Né? Super bem lavado. Aquele ali, olha. Tava bem sujo, né. Gostei, gente. Gostei muito. Aí, ó. O dispenser de secante, gente. Tem que tá sempre, tá. Quando acabar, tem que encher de novo. Nossa. Amém. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É... A lava-louças é muito boa. Como vocês puderam ver aí, né. Já fiz outras lavagens com ela. Gosto bastante dela. Me ajuda muito do dia a dia. Quebra um galho que vocês nem imaginam. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece. Deixa o seu like. Se inscreve no canal, tá. Esse vídeo, ele foi gravado bem antes, né. Só que eu tô... Eu tive tempo de editar e postar ele só agora. Pra quem não sabe, eu sou ruim com edição ainda, né. Então, demora um pouquinho pra postar. Mas eu tô sempre postando quando eu posso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. O seu like me ajuda muito, tá. Pra engajar. Pra recomendar pra outras pessoas. Aqui no YouTube. Também aceito sugestão. Se você tem alguma sugestão, né. De vídeo. Pode deixar nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em atender. Cada pedido de vocês. Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.